Uma pessoa foi presa no centro de Londrina, esse fim de semana, o cara não sabia que estava com a corda no pescoço. Sim, ele foi parar no Chilindró, sabia disso? Sabe por quê? Porque ele estava aprontando coisa errada. Coloca no balanço geral. O Jean Carlos da Silva Ribeiro tem 26 anos de idade, ele foi preso por policiais aqui do primeiro distrito policial, aqui na região central, né doutor? O que aconteceu com ele? Bom, esse indivíduo tinha um mandado contra si de condenação a 4 anos de prisão no regime semiaberto. A Polícia Civil, obviamente, localizou e capturou esse indivíduo devido a esse mandado de prisão, só que a origem do mandado, o inquérito que proporcionou essa condenação, não é dessa delegacia. Então, nós não sabemos qual é a condenação dele, qual é o crime que ele praticou anteriormente. Em pesquisa nos sistemas, localizamos um boletim de ocorrência de fevereiro deste ano, onde a promotora de justiça, em uma audiência, deu voz de prisão a ele, por coação a uma das testemunhas do processo, por meio do WhatsApp. Então, provavelmente, essa condenação, ou ela é advinda deste processo, ou esse processo auxiliou, porque daí ele descumpriu as regras do anterior, e aí saiu essa condenação desse mandado de prisão.